Música 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 Aplausos 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 A Cura da Cura E o Guia, da Double King, verso o Crivoque, né, Guimarães Cheney. O Grupo, da Bersotin, verso o Marcelo, da Maduro Cheney. Já pronto aí, rapaziada. E aí, rapaziada. E aí, rapaziada. Abre a boca! O que é? Abre a boca, a boca e a boca. Arrada, nunca me dile a先生. E aí, rapaziada, nunca me dile que é tudo que está Sonho, O lugar é o Senhor E ele vai continuar com Deus. O Senhor E ele vai começar com Deus, o Senhor E ele vai continuar com Deus. 1, 2, 1 1, 2, 1 Oh, 1, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 3, 2, 1 Fica pronto! Fica pronto! Fica pronto! Marcelo! Atenção! Marco! Prepara! Fica bem! Fica pronto! 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 Aplausos 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 Boa! 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 God system! Mais um efeito! A gente pode ser com os congeladores. Associate! Pero minha gente não tem nenhumятель. Ele vai ficar com esse limón. Boa noite. É Deus! 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 Muito bem, rapaziada! Ao final de dois anos de dois minutos, por um descanso, os arcos decidiram que o vencedor, por decisão unânime, que lhes sobra o raca da Cítrica, o campeão é o atleta do governo... É Deus! É Deus! É Deus! Ácido! Ê Deus! É Deus! É Deus! É Deus! É Deus! É Deus! É Deus! Legenda por Sônia Ruberti